Action Replay do Sega Saturno. Basicamente, é o desbloqueio aí, né? Sem você precisar abrir o seu console. É encaixar na entradinha lá do cartucho e já era. Então, Action Replay, R$350. Everdrive de Mega Drive. Esse, ele já vai ter esse botãozinho aqui em cima. Esse botão serve pra quê? É o upgrade que ele tem natural para o Master System. Então, com esse botão, você aciona a pausa do videogame. Então, maravilha aqui, mano. 2 em 1, R$300. Agora, temos também o outro, pra não confundir, deixa eu fora da ordem aqui, o adaptador de controle para o GameCube. É a mesma coisa. Você vai usar qualquer controle Bluetooth no seu forninho. Iêêê! R$220. Master, ele é novo. Que merda. É do Master. Master! E aqui, temos o Everdrive do 64. Simples. A quinta tecnologia poderia ser um jogo. É um jogo, mas poderia ser verdade. Everdrive do melhor. Do sistema mestre. Tiozão, nem dá desconto. Esse aqui que eu vou dar desconto. De R$300,00 por R$250,00. E aí, a gente tem aqui... Ele gosta de Master, mas ele gosta de dinheiro. Tô trazendo dinheiro pra ele aqui, ó. Três unidades, só. De R$300,00 por R$250,00. No final de mês, né, irmão? Tem algumas edições que o Tiozão fala, não, que é versão não sei o quê. Mas, na real, o que ele gosta da embalagem, quer deixar bonitinho lá no frateleiro. Ele enfei. Então, assim, pensando em ter menos mercadorias e ter a mudança pra pôr a história, vamos lá. Edição do Play 3 aí, do Watch Dogs. Edição garbosa. Garbosa. Bonito. Essa aqui já é aberta, tá? Não é... Não tá lacrado. E o Tiozão, ó, deixou R$1.500,00. Ele não quer vender. Ele fala que não, mas ele deve ter alguma ligação com isso aqui, ó. Seguinte, galera. De Watch Dogs, do Play 3, de R$1.500,00 por R$750,00. Nossa. R$750,00. Não pedi. Não. Só que eu tô no freestyle. Isso aí é no freestyle. Ele tá... Ele tá, mano. Tá caindo já. Já foi? Foi, né? Foi? Caraca. Tomei. Ó, retirem, paguem o quanto antes e retirem antes do Tiozão montar isso. Nossa, é tão bom falar isso. Pesa refuta, né? Bom, ó. Uma edição especial não tem o console, tá, gente? É só o do jogo. Ó. Bonitinho aqui do Lords of the Fallen. Essa é o Collector's Edition. Ô, Tiozão. Deixou o valor dele aqui. R$1.300,00. R$650,00, galera. Metade. Metadinhas. Metadinhas. Peguei também aqui, galera. Uma ediçãozinha aí pro Play 4. Ó, não é o console, tá? É bom avisar, né? Não é o console, tá? Não é o console. Essa é o do The Division, Collectors Edition. Aberta, tá? Ó. Não é o console. É o tiozão deixou, né? O tiozão não quer vender, não, gente. Aqui, ó. É o do relógio. É o do relógio. Ó, R$1.800,00. Achei. R$900,00. Metade do preço. Metadinhas. Então é R$1.800,00. R$50,00. Beleza? Nossa. Ó, a galera veio ver o relógio nessa foto. Não, a galera é uma... Não, mas não, não. Não, não, não. Não, não. O tiozão nem me liberou essa foto. Eu tô com medo só de tirar. Eu tô com medo de tirar a câmera do lugar. aqui estão os itens caralho, tá novinho ainda é, irmão o cara até falou, bobo das antigas, né olha aqui tô com um bobo da hora o bobo tá aqui, galera aqui, bobo? tá capaz de eu querer ver ter que pagar você tá estragado vamos lá, é do valor que eu vou mencionar tá bom? o primeiro, cara, isso tem maior relevância, hein ó Sonic 3 da Tectoy ele está 320 reais esse aqui, 250 ele falou não, tinha feito barato o outro que tem um apelo bacaninha aqui, ó, Sonic 1 também Tectoy 250 reais também 320 por 250 aqui, ó a besta alterada de 320 250 reais eita, ó que legal Outrun 320 por 250 e esse daqui é um Sonic Spinball, cara ele é até mais caro 420 350 350 reais foi um, né foi Outrun aí nós temos aqui outros minigaminhos pra galera que é do clube dos minigameiros tem que legal que legal que legal que legal que legal que legal temos essa lindeza da Mattel nossa de basquete ele está tipo um pediatra tá bonitinho aqui mas está com fundo estourado tá até a tampa é o fundo do patinete pô 100 reais caralho isso aqui é da classe ó se falaram do G-Shock então ele chegou aqui ó Submarine Battle 250 200 reais de'arca de 1 2 3 2 3 3 4 4 5 7 10 12